Esse aqui é o After Effects, um dos programas de edição de vídeo mais avançados do mercado. E esse aqui é o CapCut, um aplicativo gratuito de edição de vídeos. Hoje eu vou fazer uma comparação entre eles, testando 5 efeitos diferentes em cada software. Será que o programa profissional ainda vai se sair melhor? Ou o app gratuito vai surpreender? Vem comigo e bora descobrir. Vamos começar testando um dos efeitos mais conhecidos. Esse é um efeito onde um objeto segue outro no vídeo. E ele depende muito do software usado. Então esse é um bom teste pra gente começar. Eu comecei filmando um vídeo meu caminhando e esse vai ser o nosso material de edição. Bora começar a edição e o primeiro programa que a gente vai usar é o da Adobe. Aqui a edição é bem simples. Tudo que eu precisei fazer foi colocar os pontos de rastreamento. E o After Effects consegue fazer isso tranquilamente em cerca de 10 minutos. Beleza, esse é o rastreamento no After Effects. Eu não consigo ver o resultado, mas eu imagino que tenha ficado bom. Agora eu comecei a edição no CapCut e até que foi bem rápido pra encontrar a opção de tracking. Mas pra minha surpresa a função de rastreamento é bem parecida com a do After Effects. É só selecionar um ponto que você quer rastrear e clicar pra iniciar o processo. Simples assim. E esse é o rastreamento do CapCut. Mais uma vez, eu não consigo ver o resultado, mas eu imagino que tenha ficado bom também. Os resultados até que ficaram bem parecidos, mas o CapCut foi pelo menos umas 5 vezes mais rápido no processo. Então, ponto pro CapCut. Irmão, vou ser honesto. As coisas não estão boas pro After Effects não, viu? Bora então pro próximo efeito. E deixa eu te explicar rapidamente como as máscaras funcionam. Uma máscara é basicamente uma forma de você revelar ou esconder um objeto da sua cena, como você está vendo aí agora. E vamos começar usando o programa profissional. Pra usar as máscaras no After Effects, você precisa de uma técnica chamada rotoscopia, que é basicamente recortar uma parte de um vídeo pra revelar outro vídeo por trás. E a rotoscopia leva tempo, porque você precisa fazer isso pra cada frame do vídeo. Esse aqui é o vídeo que nós vamos editar. Começando no After Effects, é preciso traçar com precisão um objeto que você quer mascarar. Pra fazer todo esse efeito completo, eu levei pelo menos uns 30 minutos. E aqui tá o resultado final. Ah, rapaz, fazer essa tal de rotoscopia dá uma canseira, bicho. Agora vamos tentar reproduzir o mesmo efeito no CapCut. O uso das máscaras no CapCut é até parecido com o After Effects. Mas ao invés de criar uma máscara com formato personalizado, você só pode criar uma máscara de linha ou alguns outros formatos pré-definidos. O que é mais rápido, mas o resultado não é tão bom. O CapCut foi mais rápido, mas o resultado do After Effects definitivamente foi melhor. Então, ponto pro After Effects. Esse próximo efeito é o que dá aquele tchan nos seus vídeos. Então presta bastante atenção nessa parte. Speed Ramping é quando você faz a alteração de velocidade nos seus vídeos pra criar uma transição entre cenas. Você acelera ou desacelera o seu vídeo. Ele é muito usado em vídeos de carros, propagandas e outras produções nesse estilo. E como eu não tô muito afim de filmar hoje, eu vou usar alguns takes de carros do meu pack de arquivos. Se você quiser esses takes pra editar e treinar aí na sua casa também, escreve vrum vrum aqui nos comentários que eu mando o link pra você baixar de graça. A primeira versão do vídeo já foi feita e vamos ver como que ficou o nosso Speed Ramping no After Effects. Cara, eu sinceramente achei que ficou bom. Teve bastante suavidade e até um pouquinho de desfoque de movimento. Agora vamos ver como que fica no CapCut. Pra fazer o efeito de Speed Ramping no CapCut é muito simples. Eles têm, como você pode ver aí, várias curvas de velocidade pré-definidas que você pode personalizar também caso você queira. E isso faz com que o trabalho fique muito fácil e você consiga um resultado incrível de forma rápida e prática. Caraca, meu! Como que isso aqui ficou tão bom? As pessoas literalmente levam anos pra aprender a fazer isso aqui no After Effects. Esse ponto, sem dúvida, vai pro CapCut pela facilidade no processo. Meu Deus! Eu tenho certeza que muitos editores que estão assistindo isso aqui agora estão questionando as suas escolhas de vida e as suas assinaturas da Adobe. Mas calma, porque nós vamos agora pro próximo efeito. Pra esse efeito nós não vamos de lugar porque eu vou precisar de um fundo verde ou azul. Eu fiz uma gambiarra braba com a camiseta ali, ó. Meu Deus! Depois de gravar o vídeo, eu joguei ele pra dentro do After Effects e tudo que eu precisei fazer foi simplesmente arrastar o efeito. O bom do After Effects é que ele tem um botãozinho que remove aquelas imperfeições, aquele fundinho que fica azul ou verde atrás do cabelo quando geralmente a gente faz esse efeito. Já no CapCut, tinha um botão simples pra aplicar o croma assim como no After Effects. Mas o CapCut não conseguiu remover aqueles detalhes azuis ao redor do cabelo. Azuis ou verde, enfim. É um croma que peca um pouquinho nos detalhes. Então, esse ponto vai pro After Effects. Esse próximo efeito deve ser bem familiar pra você que é TikToker porque ele é usado o tempo inteiro lá. E ele é o último efeito que nós vamos testar hoje pra definir de fato qual software é melhor. O After Effects ou o CapCut. Normalmente as pessoas testam esse efeito em vídeos de dança. Então, eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Tá bom. Deixa quieto. Em vez disso, vamos a um vídeo de um amigo que entende melhor do assunto. Com o vídeo já na edição no After Effects, normalmente você coloca um ponto de rastreamento no olho, por exemplo, e o software mantém o foco nesse ponto o tempo todo. Se liga como ficou o rastreamento facial no After Effects. Como você pode ver, o resultado ficou bem legal. Mas eu preciso admitir que eu levei pelo menos uns 20 minutos aí pra fazer. Agora vamos testar isso no CapCut. Fazer esse efeito no CapCut foi incrivelmente simples. Tá vendo esse botão aí de rastreamento de rosto? É só clicar nele. Leva alguns segundos pra rastrear e pronto. Esse é o rastreamento facial no CapCut. E se você quiser aprender a fazer edições incríveis usando o CapCut pelo celular ou pelo computador, clica no link da descrição pra vir fazer parte do MCF, que é o meu treinamento completo de edição de vídeos com o CapCut. Clica e vambora. Clica e vambora. Clica e vambora.